Jovem Pan Rio Grande Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Rio Grande Jovem Pan SAIS MINOR breakthrough Ele vai matar a todos Se me respeita, filho de puta Somos o cartel de Medellín, filho de puta A la mierda do cartel de Cali A la mierda de Yulucada A la mierda de los Castan Vamos a demonstrar, esses filhos de puta Com quem se está metendo Porque nós ainda somos o cartel de Medellín E esta noite vamos a tomar esse malparido Monte Castilhos